Fala galera, sejam todos bem vindos aqui ao canal Piloto Pro Nube Rapaziada, no vídeo de hoje aqui, estou trazendo o Aerotruck Simulador, o primeiro vídeo aí do canal Para quem assistiu o vídeo passado, sabe que eu fiz o vídeo do setup aí mostrando, comigo para a plataforma PC Bom, estamos aqui no Aerotruck Simulador, a gente está aqui na empresa, estamos aqui na cidade de Bremer Caminhão da Scania, abri o mapa aqui para vocês verem Vamos estar partindo de Bremer, vamos aqui para Amsterdã Estou rodando o jogo aqui sem placa de vídeo, não peguei ainda a placa de vídeo Mas o jogo está com um FPS até que bacaninha, está dando para jogar Bom, sem mais delongas, bora ligar aqui o caminhão Tudo preparado, podemos partir Bora aí Vocês puderam ver no início aí o GPS, a mulher fala né, pode colocar a voz de uma mulher ou a voz de um homem Eu, no começo eu achava que era mod isso né, mas não, é do próprio jogo né Cara, eu sei que é uma comparação meio injusta, mas comparado a um on the road, cara Cara, esse jogo aqui é absurdo Vire à direita Continue à esquerda e depois vire à esquerda Vire à esquerda Rapaziada, deixa o vídeo no like aí, se inscreva no canal para fortalecer Esse é o primeiro vídeo do Aerotruck né, vou ver como vai ficar a gravação, tudo certinho Eu sei que o ideal é você ter uma placa de vídeo né, para fazer esse tipo de gravação Não sei se o jogo vai crashar, se o jogo vai fechar Estou gravando pelo próprio Windows 10 né Bora aí A multa Esse jogo aqui é bem punitivo, você leva punições por tudo Mas pelo que eu vi, você pode desligar isso também né Só não sei como é que vai estar, como que tá saindo o áudio aí do meu microfone de lapela Se tá estourado, se tá muito baixo Eu configurei no meio termo ali né Igual o pessoal fala, o aplicativo do Windows pra gravação não é tão bom né O ideal é usar o software da NVIDIA né O GeForce Experience É por isso que eu pretendo pegar a placa da NVIDIA por causa desse aplicativo aí de gravação né Continue à direita e depois vire à direita Vire à direita Vire à direita Vamos lá. Pessoal, esse GPS da tela aqui, como vocês sabem, vocês podem tirar, né? Tô deixando porque fica melhor pra quem tá assistindo, eu acredito. Não é que o jogo não crache, né? Não tem nada do tipo, porque eu fiz um vídeo de teste e ele já fechou o jogo no meio da Winning Play, né? Talvez é porque tá exigindo muito, né? Sem placa de vídeo, né? Pode ser isso. Pra quem assistiu o vídeo aí passado, eu falei sobre as minhas configurações, eu tô rodando aqui com os 5, 10, 400, né? No vídeo integrado. Dá pra brincar. Dá pra brincar com alguns jogos leves, né? Pessoal, caso o jogo feche antes de eu finalizar a entrega, eu vou limpar o vídeo mesmo assim, tá? Ó, falei um vídeo de teste aqui pra ver como vai ficar a gravação. Agora série mesmo, mods, Rotas Brasil e tudo mais, não sei quando eu pegar a placa de vídeo, vai ir. Vai ser um piso ali no canal, rapaziada. Primeiro mod que eu quero instalar esse Rotas Brasil aí, cara. Muito top. Tô acima do limite de velocidade aqui, ó. Passar por algum radar ou alguma viatura estiver se aproximando aqui, né? É muito. Baixar o vidro aqui. Gente, fica muito barulho, né? Faz diferença? Vai ficar vendo pra vocês. Ó lá, luta por E7 Velocidade. 380 mangos. Pessoal, já fiz bastantes entregas aqui, só tô com 50. Eita, outra multa? A viatura tá lá atrás, mano. Deixa eu reduzir aqui, porque... Dá pra desativar isso, pelo que eu vi, eu vou ver isso aí depois. Mas pelo que eu vi aqui, os caminhões só chegam a 90 por hora, né? Tem a mesma pegada do... O The Road. O PS4 lá. Olha que da hora. Todos os botões do teclado do Nérico funcionam, cara. Décima primeira marcha, o caminhão não tem necessidade não, esse caminhão. Mas olha, você que tá achando até aqui, o que eu peço aí, deixa o like. Se inscreva no canal pra fortalecer aí. Vamos juntos. A placa de vidro que eu pretendo pegar, roda esse jogo aqui com tudo no Ultra. Pode setar tudo do máximo lá, que ela... Aliás, esse aqui é um jogo leve, né? Jogo bem otimizado aí, muitos anos já, então... Continue à direita, e depois, pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Vire à direita. Arranha na marcha. 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 Vamos lá. Bom, tomara que a gente consiga fazer a entrega sem o jogo fechar, igual aconteceu. Estamos aqui caminhando para em torno de próximos 10 minutos, próximo de 10 minutos. Eu lembro que no vídeo de teste, como eu estava mais ou menos com uns 13 minutos, o jogo fechou. Mas mesmo assim foi feita a gravação, então decidi gravar de novo para ver. Poxa, gasolina aqui, se quiser se abastecer, né, mas vamos com o tank praticamente cheio, né, então não tem necessidade. Ó, o forte feedback aqui do volante, cara, que top. É sabendo configurar, pessoal, como vocês podem ver aí o jogo roda até que bacana, sem placa de vídeo. Bora, filho. Siga em frente. Vou reduzir porque eu vou acabar batendo nesse cara aqui. Vou tentar passar aqui porque... Esse jeito aí não vai não, hein, filho. A outra. Opa, só reduzir porque tem uma viatura aqui, hein, filho. Eu vou ser mutado. Vou ficar o farol alto aqui porque tá muito escuro, hein. Olha, o pneu pegando acima das guias aqui. Nossa, o forte feedback é muito top nesse aí, ouro-truck. É, ouro-truck nível. Apaziada, é o seguinte, PC, pelo que eu vi, você consegue sentir 100% do forte feedback diferente dos jogos que você tem pra console, né. Eu acho que você consegue sentir 100% do forte feedback diferente dos jogos que você consegue sentir 100% do forte feedback mesmo é Project Cars, os outros jogos assim, né. É duas mona, então, tá lá pra passar, né, cara. Então, 10 km por hora acima do limite permitido, né. Mas, por enquanto, não tem radar nem nada do tipo aqui, então tá de boa. Continue à esquerda e depois continue em frente. Eu achei bem melhor com a voz de GPS porque você não se perde, só que você tá atento, né. Eu achei bem melhor com a voz de GPS, né. Virar de vez na curva dessa aqui, você toma o caminhão fácil, né. Tomei o caminhão uma vez só, porque eu virei a curva com tudo e o caminhão capotou. Acho que a gente tá perto aqui, né. Eu vim por cima. Conforme você vai ganhando os pontos de habilidade aqui no jogo, você pode atribuir, né, tipo, ter mais habilidade de pegar cargas mais de longa distância, produtos mais químicos, etc, 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 etc. Eu atribuí, acho que umas três já pra cargas longas, né, então consigo pegar as viagens um pouco mais longas. Essa aqui até que não é tão longa porque o vídeo não fica tão estento, né. Apesar que agora pra mim renderizar e editar pelo PC, nossa, é outra realidade, porque pra quem sabe aí... Continue à direita e depois vire à direita. Vai, Fih, passa. Pra quem sabe aí eu editava pelo celular, então dá um pouco de trabalho, né. Bora, né. Vire à direita. Agora no PC eu consigo... Vai ficar bem melhor, né, pra mim... Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Agora vai ficar bem melhor, né, pra mim fazer as edições. Aí, já foi. Agora já foi, já passei. Passei um pouco à frente. Até que não demorou muito, né. Achei que seria um pouco mais longa a viagem. Achei que eu posso, né. A gente quer, meu? Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Deixa o carrinho passar ali. Valeu, 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 valeu. É nóis. Chegou ao seu destino. Valeu, moça. Bom, agora bora estacionar aqui, né. Apanhar um pouco. Se eu não conseguir... Vamos para o modo mais fácil. Bom, pelo menos deu tudo certo chegar aqui na entrega sem crachar o jogo nem nada do tipo, né. Tá vendo como o jogo está com os gráficos... No baixo. Não fica muito legal a iluminação, né. Para a gente fazer isso. Para ver a câmera de rela certinho. Vamos tentar aqui fazer o máximo possível para dar certo, né. Opa. Tentar manobrar com a câmera sempre em primeira pessoa. Para quem lembra aí eu apanhava muito no on the road, né. Mas esse daqui pelo... Estou conseguindo manobrar bem melhor. Bem mais fácil. Opa. Viu? Certinho. Excelente. A gente ganha experiência. Então o ideal é sempre fazer isso, né. Aí eu ganho um ponto de habilidade. Carga frágil. Recurda de direção. Carga de alto valor, né, rapaziada. Para a gente ganhar mais grana. E é isso. Mais uma entrega finalizada. Rapaziada. Eu vou ver como ficou a qualidade do vídeo. Eu acredito que tenha ficado razoavelmente bem. Para ser o primeiro vídeo do Eurotrunk, né. Então o que eu peço aí é que você gostou do vídeo. Deixa aquele like aí. Se inscreve no canal para fortalecer ele. Vamos junto. Primeiro vídeo aqui do Eurotrunk simulador. Quando a placa de vídeo chegar aí vai ser isso tudo. Valeu rapaziada. Deixa o like. Se inscreve. Tamo junto. É nóis.